Voltamos ao vivo, 0x0, Norte e Mamoré. Vamos bater um papo com o Zé Humberto, técnico da equipe do Mamoré. Qual que é a avaliação que você faz? Foi justo o resultado ou o seu time merecia mais? Eu acho que foi um jogo muito equilibrado, né? Dois jogos foram muito equilibrados. Lá foi 1x0, aqui novamente 1x0, né? Na primeira fase, agora 0x0. Virou clássico. Duas equipes. Virou clássico. É, virou clássico, as duas equipes propôs o jogo, né? Procurou o jogo, acho que o jogo é em casa. O Norte teve um pouquinho mais aposta de bola. Mas o grupo foi bem. Eu acho que soube segurar a obessibilidade que tinha o Norte. Soube aqui com um resultado bom, de bom tamanho. Temos dois jogos que a gente possa decidir também nessa situação. Quer dizer, de que forma que a conclusão do Eric te atrapalhou? Foi muito cedo, né? É um jogador que tem muita intensidade do meio pra frente. É um jogador criativo, que finaliza, faz muito facão. Perdemos um jogador de muita importância. O menino que entrou, o Léo, aquele dia é mais cadenciado. O Eric é mais agudo. Perdemos um pouquinho de parte ofensiva em termos agudos. E ganhamos na cadência com o Léo. Mas o importante é que nós temos um bom jogo. O grupo foi muito coeso. Saímos com um bom resultado. Você colocou três reforços pra jogar hoje, de imediato. Por que que no primeiro jogo eles não entraram também? Não entraram todos os três? Entraram. O Matheus Prado entrou jogando. O João entrou jogando no ano passado. Só o Paranense que não, que entrou no Nerval. Semais todos jogaram. Entraram jogando. E também esse grupo conquistou uma classificação. Pra que você possa mexer, você tem que ter tranquilidade. Pra que você possa não perder o grupo. Ter equilíbrio. Ter essa entrega que estiver aí é que com certeza o grupo tá fechado. No início a gente viu um jogo bastante equilibrado. Bem disputado no meio de campo. Depois a gente viu que parece que o seu time segurou. Veio pra segurar o empate ou você veio pra ganhar? Não, nós temos fora de casa um aproveitamento muito bom. São cinco jogos fora de casa. São duas vitórias, dois empates e uma derrota. Inclusive há um que nasce vendo, sou a equipe do Norte. Se é proposto o jogo, teve oportunidade sim. Poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que criou. Mas o adversário pra jogar em casa tem um ímpeto grande. Procurou com certeza o gol que era necessário pra jogar em casa. Agora com certeza tem pra cuidar, descansar. Procurar buscar um bom resultado na Iubá. José, a cada nova rodada, a cada nova rodada, a cada nova rodada, a cada nova rodada, a equipe do Mamoré. A equipe do Mamoré vai ser modificada, vai ser modificada, vai ser modificada, vai ser modificada.